A gente conversa, a gente cumprimenta, eu em particular sou muito fã do próprio Atanásio Marcos, mas simplesmente ele caiu em pleno mês dos namorados, a semana de 14, caiu na boca do povo e não se fala em mais nada. Aliás, o que está a acontecer com este mês de fevereiro? Hoje, não mostra nada produção, não mostra nada ainda, hoje, além do assunto do Atanásio Marcos, recebi uma foto, é para esse país aqui, alguma coisa não está a bater bem, alguma coisa não está a bater bem, ontem, barulho de Atanásio Marcos aqui, Atanásio Marcos para lá, Atanásio Marcos aqui, hoje, estou a acordar no meu WhatsApp com mais uma foto, de uma grande figura pública, e supostamente, ai, 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 alguma coisa não está a bater bem, alguma coisa não está a bater bem, olha, hoje, eu não sei se vocês receberam, algo não está bem, este 14 de fevereiro está muito agressivo, este 14 de fevereiro está muito quente, e tem o pressentimento que ainda vem bomba, tem o pressentimento que este mês de fevereiro, ainda mais bomba vamos receber, olha, hoje, recebi mais uma foto, uma grande figura, casado, com filhos, atenção, eu ainda estou na fase de investigação, mas disse por aí, hoje é um grande homem, eu não sei se, eu não sei se, se vale a pena, recebi uma foto, de uma grande individualidade, onde nesta foto, esta grande individualidade, aparece, uma criança, e uma moça, agora, até então, são especulações, as pessoas estão a especular, será que é, 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 há uma bagunça aqui, há uma bagunça aqui, é, o que está acontecendo, é, o que, o que está acontecendo, neste mês de fevereiro, é, parece que os segredos, de muitos, de muitos estão a vir à tona, este mês de fevereiro, o que que está acontecendo, é, 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 eu não falei nomes ainda, então, é bom você não colocarem palavras, no fredo, eu ainda não falei nome, só estou a dizer, que recebi uma foto, de uma individualidade, ao lado, de um bebê, e de uma moça, disse por aí, que, eu não estou, ainda não, ainda, ainda, ainda estou, averiguando o assunto, está rolando muito o vídeo, do Atanásio Marques, mas eu prefiro começar, com este vídeo, onde ele, em pleno fim de ano, daçava para sua família, para sua esposa, vamos começar com este vídeo, atenção, mas eu tenho uma opinião, em relação ao que aconteceu, com o Atanásio Marques, irei dar a minha opinião, penso para ninguém me crucificar, então, espero que ninguém me cruifique, mas eu tenho a minha opinião, eu vou ser sério e direto, curto e breve, tudo bem, quem vai ficar ofendido com isso, mas eu tenho que ser direto, ok, há um telespectador, que diz que, o que Atanásio Marques fez, é normal, opa, quem sou eu, vamos ver só este vídeo, vamos começar com este vídeo, rápido, eu falo, é um vídeo, que ele fez no fim de ano, na transição de ano, onde ele daçava, para sua esposa, e por acaso, pessoas atendidas, foram buscar este vídeo, e o vídeo também está rolando, e logo após, eu volto para aquele assunto, rápido aí, ontem eu não trabalhei, quero dar a minha versão, hoje rápida, e saímos do assunto, manda vir na terra, dar a minha versão, e aí, e aí, O que é isso? Ah, está grande! Eu dizia que o Atanásio Mar põe a imagem do Coto Atanásio na janelinha aí. As figuras públicas não caíram nas redes. Não estou dizendo que o Atanásio tem razão. Não, não, não. Este alvoroso deste buco-buco todo é porque o Atanásio primeiro é figura pública. Ok, vazou. Mas, meu irmão, vamos lá ser sério, meu. Há muito homem que dia 14 esteve a girar e cinco damas. Há muito homem que dia 14 esteve a girar e três, seis, mas... Agora, o que acontece aqui é que o Mubutu... O Mubutu... Ele é figura pública que caiu na boca do povo. Ok, voltei. Vamos aí. Vamos a fazer um refresco do que aconteceu. E também tem muitas manas, muitas mulheres que ontem geriram cinco homens. Não vamos só atacar os homens. Há muita mulher que dia 14 esteve a girar e cinco. Tomou café da manhã às dez ou um, recebeu presentes. Há mulheres que receberam cinco, seis presentes ontem. Há muita mulher que recolheu presentes ontem. Há muita mulher que recolheu presentes de homens diferentes. Ok? Há muita mulher que o fez. O que aconteceu aí com o nosso mano? É público. Não é novidade o que estamos a falar. Está nas redes sociais. O nosso mano Mubutu... Não sei se foi... A primeira foi... Mostra aí o vídeo da moça aí. Mas essa mamã também, mamã aí. Moça tá... Mas... Só não sabia que é casado. Como é que é então? Já está postado o homem. Ah, essas manas também... Ah, essas manas não... Não... Essas manas também exageram. E deram um bom almoço, umas boas rosas. Você ainda aposta o mano. Você sabe como o Mubutu é casado. Mas mesmo assim, você já quer lutar com mãe grande. Quer desafiar mãe grande. Ah... Hã? Ontem foi dia 15, dia 14, perdão. Eu tô falando dia... Ontem 15, tô falando dia 14. Temos aí o vídeo da moça. Portanto, esta é a suposta namorada. Porque eu vou por aí. É a suposta namorada... Do... 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 Do Mubutu. Porque o Mubutu, nesse caso o Atanásio ainda não se prometeu. É a suposta namorada do Mubutu. Mostra aí. Que ganhou flores, ganhou o almoço aí com o Mubutu. Tá aí a mamã. Grande. O Mubutu. Abre champanhe. Podia ser uma reunião de negócios, mas... Ok. Mas eu quero segurar reuniões de negócios, Fred. Vocês com... Com uma declaração de rosas. Oh. Sabes. Nós como homens de negócios. Sempre que vamos a uma reunião. Vamos presentes. Para os... Para os supostos empresários que estamos a fazer negócio. Podia ser uma empresária. Pô na caramba. Empresária é nada, meu. Podia ser uma empresária. Estava com o Mubutu no hotel. A fechar negócio. E pro... É meu. Brincadeira do malgros. Podia ser... Como brincadeira? Podia ser um business. Hotel por lá. Você... Eu quando eu vou ao hotel por lá. Eu vou ao Ratson 100 para fechar negócio. Agora relação cartão. Ele pode ter falhado. Aquele era para matar. Esqueceu lá. Brincadeira, não é? Brincadeira do Mubutu. Brincadeira do Mubutu. É grossio. Com declaração em tudo, Fred. Aí está. Esta mano aqui. Que é suposta. Disse. Suposta. Que? Estragou o esquema do Mubutu. Estragou o esquema... Do Mubutu. Levaram a mana... Para almoçar no hotel Polânia de dia. Com direito à rosa. Para ver aí camarão. Estou a ver lula. Um coquetel. A mana firmou o Mubutu. Aquele momento todo. E por sua vez. Postou. No story. Estou a ver aqui. O homem tem bom gosto. Ei. Muita atenção aí. Como vocês querem. Postou. Portanto. No seu story. No seu tiktok. E porque moçambicano é atento. Por sua vez. Copiou. Baixou. A tardinha. Assim a noitinha. O mano Mubutu. O mano Mubutu. Neste caso. Que é o Atanásio. Esteve com a mãe grande. Esteve com a mãe grande. E por sinal. No mesmo hotel. O que dá a entender. Que o Mubutu. Gosta muito do hotel Polana. As cadeiras. Pela mesa. Dá para perceber. E. Vamos lá ver aí a mãe grande. Dá para perceber. Como Mubutu gosta. Do hotel Polana. A noitinha. Tardinha. Já estava. Com. A. Mais. Velha. E os. Atentos. Não perderam tempo. Fizeram o seguinte. Faz só outra foto. A gente fala uma coisa. Vocês tem que estar automático. É automático. Os atentos. Fizeram fotos. Baixaram. E arrebentaram. Nas redes sociais. Brincadeira do mau gosto. Agora o que é que está acontecendo. Produção. Temos já outras fotos. Esta é a esposa do Atanásio. O Atanásio onde fez. Uma declaração logo bem certinho. Dia 14. Aí a esposa do Mano Atanásio. Bonita. Linda. Ela. Um casal espetacular. Feliz. E esta outra mano aqui é. É. Como é que eu chamo. Hã? Ok. Aí está. A noifinha. Ele já estava. Põe aí um brinde ao amor. Com a mãe grande. Com a mãe grande. Mostra aí. Com a mãe grande. A noite ele já estava com a mãe grande. A noite ele já estava com a mãe grande. E. 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 Os maus atentos. Tela imagem. Foto. Faz favor. Os maus atentos. Portanto. Está aí. Mãe grande. Está aí. Está. Lombrinho do amor. A Atanásio Marques. Ok. Está aí. Mas. Está mais que claro aqui. Independente do que. O que eu percebo aqui. O Atanásio também já tem. 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 Só no estonheiro. Tem dois filhos com a mãe grande. É uma relação antiga. Está mais que claro com o Atanásio Marques. Há uma esposa. Mas. São daquelas coisas. Não é? Hum? São daquela. Daquelas coisas. Deixe um like. E inscreva-se no canal. Obrigado.